Souza Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Não, não, deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrizar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então, desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Uma, duas, três, quatro